Música Olá, estudantes! Como está indo? Eu sou a professora Andrea e hoje nós vamos estudar a aula de inglês número 20. Então, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando. Estejam estudando também, é muito importante vocês terem essa rotina de estudo enquanto vocês estão em casa. Lembrando, vocês precisam acessar o Google Classroom e registrar lá a presença de vocês. Além disso, vocês têm lá também as atividades para serem realizadas e respondidas no Google Classroom para que seu professor possa corrigi-las. E aqueles alunos que estão acompanhando as aulas apenas pela TV, devem procurar a sua escola, agendar um horário para buscar as atividades impressas, ok? Bom, então nós vamos começar falando um pouquinho da aula passada. A aula passada nós estudamos sobre Freedom of Expression, a liberdade de expressão. Lembram que eu trouxe para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde lá diz que as pessoas têm liberdade de se expressar. Então, nós podemos expressar a nossa opinião e temos também que sempre reconhecer também a opinião das outras pessoas, né? Aceitar a opinião dos outros. Falamos também sobre Colocations. Lembram o que são as Colocations? São aquelas palavrinhas que se combinam em uma língua. Muito bem, hoje nós vamos estudar, então, Cartoons e vamos estudar também a Second Conditional. Nós já falamos sobre a Second Conditional em uma das aulas que nós já tivemos, né? E hoje nós vamos, então, reforçar esse conteúdo. Vamos praticar bastante para que vocês possam assimilar bem a Second Conditional. Let's start. Eu trouxe para vocês aqui, ó, esse cartoon. Esse cartoon aqui é do Garfield. Nós temos ali, né, os personagens. Primeiro nós vamos analisar a imagem, né, dos quadrinhos. Nós temos ali o Garfield e o John, que é o dono do Garfield. E o Garfield vem dizendo assim, ó, pensando, né, question. Eu tenho uma pergunta. Então, ele diz assim, olha, se eu comer os ingredientes separados, vai formar uma lasanha no meu estômago? E aí o John, né, pergunta. E agora, o que nós vamos ter para o jantar? Então, vocês vão responder essa pergunta para mim, ó. Este texto é engraçado por quê? Lembra que quando nós falamos sobre cartoons, nós falamos também que o cartoon, ele tem a linguagem verbal e não verbal, que ele tem um cunho de humor. Ele sempre traz algum fundo de humor ali na tirinha. E é importante vocês identificarem esse humor. Vai ajudar na interpretação da tirinha. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder a questão letter A or letter B e logo nós voltamos para conferir. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder a questão letter A or letter B e logo nós voltamos para conferir. Então, eu vou dar um tempinho para conferir. Eu vou dar um tempinho para conferir. Let's check the correct answer. Então, vamos lá, ó. Este texto é engraçado por quê? O gato comeu os ingredientes achando que formaria uma lasanha no estômago? Ou a opção B? O homem perguntou ao gato o que ele gostaria de comer. O que vocês responderam? No caso aqui, a resposta mais adequada é que o gato comeu os ingredientes achando que formaria uma lasanha no estômago. Lembre que uma das características desse personagem é que ele é goloso, né? Então, ali ele comeu todos os ingredientes antes mesmo do John prepará-lo. E agora, second conditional, que é um dos assuntos que nós já conversamos em outras aulas e hoje a gente vai fazer uma revisão desse assunto, tá? Nós temos ali, ó, na primeira frase, if I ate the ingredient separately. Nós temos ali, então, a if close, a primeira frase, if close, é aquela que tem o if e o verbo no tempo passado simples. Então, lembre-se, sempre que eu tiver uma second conditional, o verbo, na primeira, onde tem a if close, onde vai o if, o verbo sempre vai estar no passado. E nós temos na segunda parte da frase, ó, o main close. Aí eu sublinhei ali de vermelho pra vocês, né? Circulei o would, pode ser would, could ou might, um dos três. E o verbo na sua forma original. Então, nós temos ali, ó, o would e o form. Então, aqui nós temos a construção da second conditional. Então, eu trouxe mais alguns exemplos aqui pra gente observar essa estrutura na frase. O primeiro exemplo, ó, a primeira frase do if conditional, past simple. Nós vamos usar o passado simples. Então, a gente tem lá, if I married Mary. Se eu me casasse com a Mary, ó, pode ver que o verbo está no passado. I would be happy. Eu seria feliz. Então, nós temos ali o would e o verbo be. Viram que simples? Outro exemplo, if Ram became rich, became é o passado do verbo become. Então, we would marry him. Nós temos o would e o verbo marry, o verbo casar-se novamente, ó. Então, se Ram ficasse rico, ela poderia casar-se com ele. Outro exemplo. Agora, em forma de pergunta. Nós também podemos usar o second conditional em uma pergunta. If it snowed next July, would you be surprised? Então, nós temos novamente, ó, na frase conditional, o verbo snow no passado. Snowed. E a segunda ali onde tem o resultado, o would e o verbo be. Então, ele está perguntando, se nevasse em julho, você ficaria surpreso ou surpresa? O outro exemplo. If it snowed next July, what would you do? Se nevasse no próximo julho, o que você faria? Então, aqui, ó, as duas nós temos uma estrutura de pergunta. A única coisa que muda é que na pergunta, primeiro nós temos o would e depois o sujeito. Ok? Então, agora nós vamos responder algumas perguntas aqui, né, completar algumas frases nos cartoons usando o second condition. Vamos analisar ali o primeiro cartoon. Ele diz assim, I hate Mondays. Lembra uma das características também do Garfield, além de guloso, preguiçoso, ele odeia as segundas-feiras. Então, ele diz assim, ó, I hate Mondays, odeio o segundo. E aí, lá no segundo quadradinho, vocês vão completar a frase do Garfield. Maybe if I, there, vocês vão usar esse verbo no tempo correto para essa frase. Mondays of the calendar. Talvez, se eu arrancasse, tirasse as segundas do calendário, there, agora vocês vão usar o verbo be, no more Mondays. Não houvesse ou não tivesse mais segundas-feiras. Ok? Vou aguardar vocês responderem. Já voltamos para conferir. E aí, lá no segundo quadradinho. 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 Vamos ver. So, maybe if I... O passado do verbo ter. Lembra que o passado dos verbos, eles têm os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos irregulares não vão ed no final. Tá? Os verbos regulares, a gente sabe que é só acrescentar o verbo, o ed no final do verbo. Nesse caso aqui, não. O verbo ter, o passado dele é tore. Então, eu tenho que colocar esse verbo no passado. Maybe if I tore Mondays off the calendar, there would be. Então, sempre aqui nós vamos usar o would e o verbo be. No more Mondays. Agora, mais um cartoon do Garfield. A gente vê ele ali com uma capa, né? De super-herói. E ele diz assim, ó. The Capitavanger spots some evil that must be severally dealt with. Então, a gente vê ele ali com uma capa e ele tá dizendo assim, ó. Os Vingadores de capa veem algum mal que deve ser severamente tratado. E aí, ele entra todo corajoso no quarto. E aí, a gente consegue perceber ali no segundo quadrinho as onomatopeias, né? Que são os sons que acontecem ali na sala. One, beef, bum. Então, a gente consegue entender que tá tendo ali uma briga, né? Uma luta. E o Garfield sai, coitado, todo rasgado, todo acabado daquela luta. E aí, ele diz assim, ó. The Capitavanger. Vocês vão usar, então, aqui o verbo be. A more affective crime finder if he. Aqui vocês vão usar a forma negativa agora. Not have to. Use on hand to hold his cape up. Então, aqui vocês vão completar. Lembrem que nessa frase está invertido. Primeiro a gente tem a frase do resultado, do main clause. Para depois nós termos a frase com o if. Então, cuidado ali com o tempo verbal, tá? A frase do if está na segunda parte da frase. Aguardo vocês. Já voltamos. A frase do if. Amém. 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 Let's check. The Caped Avenger, nós vamos usar ali então, vamos conferir, would be, né? Porque nós temos ali a result, o resultado. A more affective crime fighter, if he, como nós vamos usar aqui o negativo, o negativo do passado é o didn't. Então, nós vamos acrescentar o didn't na frente. Didn't have to use on hand to hold his cape up. Está dizendo assim, os vingadores de capa seriam mais eficientes na luta contra o crime se eles não tivessem que usar a mão para segurar a capa. Então, a desculpa que ele dá ali que perdeu na luta foi que ele estava segurando a capa com uma mão. O próximo, nós temos aqui mais um cartoon do Garfield e ele começa com essa frase que vocês vão completar. ó, if I come back to this earth, I, daí nós temos o come de novo, as a pillow. Então, ele está dizendo assim, se eu, o verbo come é voltar, vocês vão colocar ele então no tempo verbal correto. Come back é voltar. Dessa terra, eu, daí o verbo voltar novamente, como um travesseiro. Então, vou deixar vocês pensarem na resposta e já voltamos para conferir. E aí Amém. 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 So, the correct answer is, if I came, came is the path of come, é o passado do verbo vir, então come back é voltar, então se eu voltar, voltasse para a terra, eu voltaria como um travesseiro, eu seria um travesseiro, e aí continuando ali a tirinha, ele continua, né? I could lie in bed all day, eu poderia ficar na cama o dia todo, né? Uma boa, voltar como um travesseiro, né? Tudo que ele quer. And people would put their heads in my lap and go to sleep, e as pessoas poderiam colocar a sua cabeça no meu colo e dormir. Que bonitinho, né? Então, tá aí o cartão do Garfield usando a second condition. E agora eu trouxe mais alguns exemplos para vocês de que situações que nós podemos usar a second conditional. Olha, ela apresenta situações hipotéticas ou pouco prováveis no presente ou no futuro. Então, quando eu quero falar de alguma coisa que pode ou não vir a acontecer, pode ser uma coisa, uma hipótese apenas, ou uma coisa pouco provável de acontecer, nós usamos a second conditional. Então, olhem aqui o exemplo. If I won a million dollars, se eu ganhasse um milhão de dólares, hum, que coisa boa, né? O que você faria? What would you do? O que você faria se você ganhasse um milhão de dólares? A pessoa aqui no exemplo diz, I would buy a new car. If I studied hard, se você estudasse bastante. I would pass the exam, eu passaria no exame. E a última, if I were the president, I would lower tax. Se eu fosse o presidente, hum, que difícil, né? Na situação que nós estamos vivendo, nesse momento, é difícil ser um presidente, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, se eu fosse um presidente, essa pessoa respondeu, I would lower tax. Eu baixaria as taxas. Então, vamos lá, ó, mais um exemplo do second conditional para falar de coisas pouco prováveis de acontecer ou hipotéticas. If I were famous, então o mocinho está ali pensando, né? Imaginando, se eu fosse um famoso, what would you do if you were famous? O que você faria se você fosse um famoso? Já pensou nisso? Essa pessoa respondeu assim, ó, I would have a car like this. Eu teria um carro como esse, né? Olhem lá, um carro todo esportivo, todo, ele está ali todo pancosão, de óculos escuros. Isso que ele faria. Ou então, ó, I would be a singer and composer. Eu seria um cantor e um compositor. Ou então, I would make the cover of Time Magazine. Eu seria a capa de uma revista. No caso aqui, o nome da revista é Time, né? E ele está ali também, todo exibido na capa da revista, certo? E agora, it's your turner. Agora é a sua vez. Você vai imaginar o que você faria nessa situação. Olhem lá, uma situação até que embaraçosa. Se todos os seus amigos fossem convidados para alguma festa, para algum evento, menos você, o que você faria? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês pensem. E olha, vocês podem colocar ali mais de uma opção de resposta. E pensem sempre, tentem escrever essa resposta em inglês. É importante que vocês pratiquem a escrita em inglês. Ah, professora, mas eu tenho tanta dificuldade. Don't you worry, não se preocupe. Vai fazendo o que você consegue em inglês. O que não souber, faça em português. Mas é importante tentar, certo? Então, vocês vão completar ali. Já voltamos, então, para conferir as respostas. Então, vamos lá. Amém. 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 E aí, conseguiram responder? Não existe aqui uma resposta certa ou errada. Apenas vou conferir com vocês aqui a estrutura da frase, se você usou a estrutura correta. Mas as respostas podem ser várias, aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Eu coloquei aqui alguns exemplos que você pode ter respondido ou não, mas vocês precisam prestar atenção nessa estrutura. Vocês precisam usar o would e o verbo na forma original, tá? Então, ali, depois do would, você pode usar o verbo que você quiser e o complemento que você quiser. Eu coloquei assim, ó. If all my friends were invited except me, I would go anyway. I ia dizer assim, ah, não tô nem aí, não fui convidada, mas eu vou assim mesmo, né? Então, ó, eu iria de qualquer forma, eu iria de qualquer maneira, sendo convidada ou não. Só de pirraça eu ia, já que eu não fui convidada. Ou então, I would be mad, eu ficaria brava, né? Ou bravo. Ou então, I would be sad, eu ficaria triste, né? Algumas pessoas podem reagir dessa forma e ficar triste. Ou então, I would ask why, eu ia perguntar por que que eu não fui convidada. Perguntaria o por quê. Quero saber o motivo, todos foram convidados porque só eu não, né? Então, esses daqui são alguns exemplos de resposta que vocês podem ter dado. Se colocaram outros, não tem problema, certo? The next, number two. Agora, vocês vão imaginar, lembra? Uma situação hipotética de se acontecer. What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Hum, que coisa boa, né? Ganhar na loteria. If I won the lottery, vejam que aqui o verbo win está no passado. Aqui também nós temos um verbo irregular, o passado de win a won. Então, vocês vão completar também com o que vocês fariam se vocês ganhassem na loteria. Lembre que vocês vão usar para todas as opções ali de resposta o would, certo? Já voltamos. Well, vamos lá. Amém. 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 Eu coloquei uma opção aqui de resposta como eu responderia essa questão, mas mais uma vez ela é uma questão pessoal, uma resposta pessoal, você pode ter respondido da maneira que você achou melhor, certo? Então aqui eu responderia, if I won the lottery, I would travel around the road. Viajaria pelo mundo, ao redor do mundo. I love travel, eu amo viajar. Então, se eu ganhasse na loteria, ia ter dinheiro suficiente para passear pelo mundo. E você, o que você respondeu? Estou curiosa para saber a sua resposta. Se você quiser escrever a sua resposta e encaminhar para o seu professor, ok, ele vai gostar de saber a sua opinião. Let's go. Agora eu trouxe para vocês uma música, essa música é do Pink Floyd, a música é if, talvez você não conheça, mas seus pais ou alguém da sua família conheça. E assim, a música é muito importante para você aprender inglês, ela ajuda bastante. Então, depois dessa aula, nós vamos aprender a letra aqui, você pode ouvi-la, né? Colocá-la no YouTube, pesquisar, ouvir a música, cantar junto, ok? Eu trouxe para vocês alguns verbos que foram retirados dessa música. Eles estão aqui nesse quadro azul. Percebam que o verbo be, vocês vão usar four times, quatro vezes. Vocês vão usar ele durante esse exercício. O verbo bend, que é o verbo dobrar. Verbo cry, que é o verbo chorar. Dream, when you sleep, you can dream. Quando você dorme, você pode sonhar. Então, dream ali é sonho. Hide, que é esconder-se. Talk, falar, conversar. E understand, entender. Vocês vão usar esse verbo para completar. A música está dividida em quatro partes. Nessa primeira parte, vocês vão usar apenas três verbos. Conforme vocês forem usando, eu vou tirando esses verbos para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, vamos lá. Vocês vão completar aqui com esses verbos. Lembrando que o be você pode usar até quatro vezes. A música diz, if I were a swan, se eu fosse um cisne, um cisne, né? Aquela ave, o que você faria? I would, yeah, you gone. Vocês têm que escolher qual é o verbo que vai completar corretamente. If I were a train, se eu fosse um trem, o que eu faria? And if I were a good man, se eu fosse um bom homem, o que eu faria? Vou aguardar vocês responderem. Já voltamos para conferir. Amém. 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 E aí, vamos conferir então? Nós usaríamos, usamos nesse caso aqui, primeiro o verbo be, então se eu fosse um cisne, eu partiria, iria embora. Ou então, if I were a train, se eu fosse um trem, eu estaria atrasado. E se eu fosse um bom homem, eu conversaria com você mais do que eu costumo fazer, conversaria mais com você, nesse sentido, certo? Parte 2, agora na parte 2, nós temos aqui o verbo be, twice, duas vezes. Então vejam, nós já usamos o be duas vezes, então tem mais duas para vocês usarem. O verbo bend, relembrando que o verbo bend é dobrar, o verbo cry, chorar, dream, verbo sonhar, rise, esconder e understand, entender, compreender. Ok? Vocês vão completar então ali ó, if I were to sleep, se eu fosse dormir, eu poderia, vejam que aqui ó, ele usou o could. Lembra que lá no comecinho, quando eu estava explicando a second conditional, eu disse que vocês poderiam usar o might, o could ou o would. Aqui ele usou o could, sem problema. If I were afraid, se eu estivesse com medo, eu faria o que, né? Vocês vão escolher o verbo. If I go insane, se eu ficasse louco, enlouquecesse, please don't put your eyes in my mind. Por favor, não coloque os arames no meu cérebro, ou seja, não aprisione a minha mente, me deixe livre para pensar. É nesse sentido que ele usa essa frase. Vou aguardar então a resposta de vocês. O que é isso? 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 Sonhar. E se eu tivesse medo, eu poderia me esconder. Viram que legal? Agora, a próxima. Novamente, be twice, duas vezes. Bend, dobrar, uma vez só. Cry, chorar. E understand, entender. Vamos lá. We forward the moon. Lembram o que é moon? Lua. Então, se eu fosse uma lua, we forward a rule. Se eu fosse uma regra, o que eu faria? E, if I were a good man, se eu fosse um bom homem, respondam aí e já voltamos para conferir. Tchau. Tchau. Amém. 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 Let's check. Vamos conferir então. Usamos o B mais uma vez. With a word moon, se eu fosse uma lua, eu seria legal. Se eu fosse uma regra, I would bend, eu seria dobrada. Dobrar a regra aqui, ele está querendo dizer assim, eu daria um jeitinho de passar por cima dessa regra. Vou dobrar a regra. E if I were a good man, I'd understand the spaces between friends. Se eu fosse um bom homem, eu entenderia os espaços entre os amigos, a distância que existe às vezes entre os amigos. E a parte 4 agora, vocês vão responder usando o verbo be ou o verbo cry, chorar. Agora ficou fácil, né? Temos só mais duas opções. If I were alone, I would, se eu estivesse sozinho. O que o autor aqui faria? And if I were with you, e se eu estivesse com você, o que também, qual verbo se encaixaria ali? Pensem bem aí e já conferimos. 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 E aí, vamos conferir então? Let's check. If I were alone, se eu estiver sozinho, I would cry. Se eu estiver sozinho, eu choraria. E se eu estivesse com você, eu estaria em casa e seco, ou seja, estaria protegido, né? E se eu enlouquece, eu ainda poderia continuar no jogo? Legal essa música, né? Então, olha, procurem lá na internet e escutem a música. Nós estudamos praticamente aqui a letra toda da música. Então, agora você já sabe o significado, você já verificou a second conditional aqui nessa música. Agora, em casa, é só você procurar ouvir e cantar junto, beleza? Então, vamos lá. Agora, nós chegamos na hora do nosso quiz. Está quase no finalzinho da nossa aula, que pena, né? Mas vamos lá. São duas questões, eu vou responder com vocês e analisaremos juntos. Qual seria a melhor opção aqui para a gente utilizar a second conditional? Eu tenho ali a frase do with com o verbo be no passado. Então, ficaria melhor ali, would look or will look? Qual seria a opção correta? Lembre, a gente usa o passado do verbo to be e usamos o would junto com o verbo. Então, ficaria aqui, would look. E o significado da frase ficaria, se o cabelo dela fosse preto, ela seria completamente diferente. Number two. If you, agora nós temos o verbo take or took. Lembre que o verbo take também é um verbo irregular e o passado dele é took. Qual opção nós vamos usar aqui então? O passado ou o presente? Nós já estudamos então que na frase do condicional nós usamos o tempo passado. Então, a opção aqui é com certeza took. A frase ficaria, se você pegasse o trem, você não estaria tão atrasado quando você chegou. Então, verificam ali que a gente usou o passado e depois o would aqui, ele está na forma negativa. O budente e o verbo be. Então, nós vamos recapitular agora o que nós aprendemos na aula de hoje. Na aula de hoje nós falamos sobre cartoons, nós analisamos vários cartoons do Garfield. Cartoon, gente, também é uma forma muito legal e divertida de vocês aprenderem inglês. As imagens ajudam bastante, as características do personagem ajudam também na interpretação. Então, é muito importante. Olha quanta coisa legal que você pode usar para aprender inglês. E nós falamos também da second conditional, que ela é usada para expressar uma hipótese ou algo que provavelmente não venha a acontecer no presente ou no futuro. E analisamos ali, então, além dos cartoons, a música do Pink Floyd. Então, gente, chegamos no final da nossa aula. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. E eu espero vocês na nossa próxima aula, ok? Bye, bye. Thank you for your attention.